E aí galera, Alex aqui com mais um vídeo de PES 2015 pra vocês, trazendo hoje aí uma novidade para o canal, mas não uma novidade para a minha carreira futebolística virtual, eu resolvi matar a saudade da Master League, que eu jogava lá desde o PES, sei lá qual, do Play 2 eu acho, até do Play 1 não lembro, eu acho que até joguei no Play 1 também, não lembro, eu não sei há quanto tempo eu jogo videogame e também há quanto tempo eu jogo futebol e nem há quanto tempo eu jogo Master League e eu gostava demais, eu achava muito legal a questão das contratações e contrata aqui, reforça o time ali e tal, então eu vou fazer uma Master League aqui pra vocês, vou tentar trazer no mínimo dois jogos por episódio e trazer mais de um episódio por semana, tentar aumentar o número de episódios aí que eu vou trazer pra vocês de PES e eu vou fazer essa Master League obviamente é pra me divertir, não é pra estressar, então eu não vou colocar no nível estrela, porque nível estrela o computador fica prendendo bola na defesa, sabe, toca aqui, toca ali, toca ali, toca ali, eu não quero isso, eu acho muito estressante. Então eu vou fazer dois jogos em melhores momentos e todas as transações, todos os trâmites ali eu vou trazer pra vocês 100% com a narração sempre ao vivo, vou fazer a narração ao vivo dos jogos, aí eu edito os melhores momentos. Estive testando alguns times, não vou pegar nenhum time muito forte, porque já que eu não vou jogar no nível estrela, não dá pra pegar time muito forte, vou usar aqui os Euros, vou desligar os clássicos e vou desligar essas ligas adicionais, e eu vou jogar com o Santo Etienne, eu, não, Santo Etienne não, o Rennes, Santo Etienne é 4 estrelas, eu peguei um time, testei times com 3 estrelas, testei o Vila Real, testei o, quem mais? da Espanha, o Vila Real esqueci é, o Santo Etienne da o, Santo Etienne, meu Deus do céu, se eu ficar falando Santo Etienne o time vai ficar bravo comigo o Rennes da França e na Itália eu testei um time também, nem lembro quem não lembro, esqueci Não vou pegar da Inglaterra porque os times estão zoados Não são licenciados do Brasil Os jogadores são zoados Então eu vou fazer um time francês Buscando contratos com times maiores Ou de repente até montar um time Mais massa Vamos mostrar desde o começo Primeiro a gente escolhe a nacionalidade do nosso técnico E esse será o técnico Esse cara feia aqui Vamos escolher aqui o nome do treinador Alex Castagnaro So eu Aparência Vamos pegar um rosto pré-definido aqui Que lembre um pouco Esse narigudo que vos fala Tá mais ou menos parecido Já tá bom Isso aqui eu não vou precisar mexer nada A barba Então eu vou deixar a barba por fazer Assim Que eu sou relaxado mesmo Igual a cor do cabelo O nome da barba Três Vai ser bem barbudão É isso aí O cabelo Vamos pegar o cabelo Médio liso E o estilo de cabelo Mais parecido com o meu Vamos ver Se é que tem Acho que tá bom isso aqui A cor do cabelo É um loiro mais acastanhado Assim mesmo É isso aí O cabelo está perfeito Colocar um Colocar um zocrinho Pra parecer um cara sério Colocar aqui Armação preta Expressão facial Vou deixar ele olhando aqui pro campo Ah Eu acho que o olho aqui Tem que mudar Cadê onde que mudou o olho Ah Deixa assim mesmo É isso aí Já estamos com o nosso técnico Vamos salvar Durante o carnaval Aí eu joguei Deixa eu salvar por cima Eu joguei aí uma Comecei uma master league Pra ver como é que tava E tal Pra ver se eu gostava E eu gostei Juntava com palmeiras No nível estrela Realmente É muito ruim O lugar com a escalação do time Tá Vamos escolher aqui Liga francesa Ah Lembrei É o Twente Da Holanda Que é o outro time Que eu peguei Gostei também Mas só que Não rolou não E esse é o time Que eu vou jogar aqui O Hans Tem Partida cooperativa Não Por enquanto não De repente Mais pra frente Eu comece alguma Se eu conseguir jogar Convidando Em agosto de 2014 Você assumiu a vaga Técnico Do Hans Ah Tá bonito Na estica Tá pagando Um sapo De gravata Não parece Nada comigo Pode falar O Elton Elton Que é amigo meu Na PSN Diz que eu sou parecido Com o Cru O goleiro Holandês Aí eu vou Ver se eu acho Uma foto dele Vou colocar aí Pra vocês Tirarem a dúvida O que é Liga Master Aproveita ao máximo A janela de transferências Como funcionam As transferências Isso tudo A gente já Meio que sabe Se vocês não sabem Vocês vão aprender Com o tempo Tá As negociações Primeiro deixa eu mostrar O time O time tem 75 de ataque 74 de meio campo 73 de defesa 3 estrelas Classificação dos clubes 67 Eu tenho 18 milhões De euros Para negociar Ou seja Eu tô pobre Eu não vou conseguir Fazer grandes contratações O time joga Num 4 231 Que é o esquema Que eu curto Por isso que eu já Peguei assim mesmo Só tem algumas Modificações aqui Por exemplo Eu tenho esse Eu não tenho ninguém Acima de 80 80 é o máximo É o Toivonen O Bruce E o Costil Que é o capitão Do time Esses zagueiros Aqui eu não quero Já vou negociar Eles inclusive Deixa eu pegar Aqui o outro zagueirão O Dianier O Benguet É o lateral esquerdo Aí aqui de volante Vai esse Conradsen Pajou mesmo Aqui do outro volante Não É o Macum Macum Esse Intep Na esquerda Grozik Na direita E o Bruce Irmão do jogo O Grozik Com 86 de velocidade E o Intep Com 85 E o Bruce Tem um bom passe O Toivonen Chuta e cabeceia bem Perfeito Tá ótimo É o time pra começar Aí Eu só preciso me preocupar Inicialmente Em contratar Um lateral esquerdo Tá E pelo menos Um volante Com uma qualidade Um pouco maior Então é isso Que eu vou atrás Aí Tem esse Armando Aqui Ele vai acabar Entrando em negociações Aí É O time É basicamente Esse daí Deixa eu mostrar Pra vocês Lá fora A questão Vamos definir Os treinos Aqui Você já pode Definir os treinos O goleiro Eu vou deixar Equilibrado O Maxer Aqui Eu vou deixar Defesa O Armando Também Defesa O Danze Velocidade Assim como O Bengui Também Velocidade São os laterais Eu preciso Que eles sejam Mais rápidos Esse Paju Aqui Passando Assim como O Fernandes O Grozik Eu quero Que ele Tenha mais físico Assim como O Intep Os dois Precisam De mais físico Esse Do Core Aqui Vou deixar Passando Toivonen Chute Aí o resto Eu vou deixar Equilibrar Esse Vamos pegar Os zagueiros Titulares Aqui Esse Bruce Aqui Também É um Cara Que eu preciso De mais Velocidade Nele Esse Zaykov Deixa Assim Esse Moreira Deixa Assim O Makun Tem 1m73 Eu vou Tentar Pegar um pouco Mais De defesa Nele O Konradsen Que vai Entrar no time Também Passando O Gando Vamos Colocar Passando O Runou Vamos Colocar Dribble O Habibu Chute O Procite Todo mundo Vai embora Provavelmente Vamos Colocar Aqui Defesa O Rosiner Físico O Ale Velocidade O Henrique Também Velocidade O André Físico O Dianye Que é um Zagueiro Titular Defesa E é isso Aí Esse é o Regime de treinos Do nosso Time É importante Colocar Se você Quer Reforçar Alguma Coisa Dianye Sobre a Tristeza Nem Tudo São Flores Que você Pode Fazer Nessa Cicula É É o Que Importa Nem Sei Quem Que é Esse Cara Que tristeza Cara Por que Que você Tá triste Aqui Os números Eu não Vou Mexer Deixa Eu Mostrar As Informações Do Meu Time Jogadores Vamos Vamos Ordenar Por Idade Para Mostrar Quem Que Vai Embora Esse Armand Aqui Ele é Meio Que Clássico Um Time Um Cara Bem Conhecido Mas Eu Não Curto Muito Ele Não Ele É Além De Muito Lento Ele É Baixo Para Ser Zagueiro Então Esses Caras Mais Velhos Como É De Praxe Vou Despachar Tudo Menos Do Ivone Que Vai Ser O Atacate Titular Tá Os Mais Novos Mais Fracos Eu Vou Deixando Por Enquanto Tá É Só Para Ver Se Eles Desenvolvem Bem E O Time Base Vai Ser Aquele Que Vocês Viram Lá Eu Vou Atrás De Um lateral Esquerdo Um Volante E Um Zagueiro Se Eu Consegui Contratar Um Zagueiro Mais Você Tem Previsão De 21 Milhões De Lucro Aí Então Não Tem Como Gastar Muita Grana Nas Contratações Você Pode Instruir O Olheiro A Procurar Coisas Para Você Por Exemplo Eu Quero Que Ele Vá Até A Itália E Veja Zagueiros Jovens Faça Isso Para Mim Por Gentileza No Meu Time De Juniores Vamos Ordenar Aqui Por Pontuação Geral A Gente Tem Artman Que É Joga De Meia Pelo Lado Esquerdo O Augustin Que É Goleiro O Nilander Que É Mate Basicamente Os Mesmos Que Você Vinha Tendo Nos Outros Pés Se Vocês Lembram Por Enquanto Eu Não Vou Assinar Com Ninguém Acho Que Esse Artman Aqui Eu Vou Assinar Com Ele Vamos Assinar Com Ele Contratar Já Está Contratado Para De repente Fazer Alguma Troca Com Ele Parece Ser Interessante Aí Você Pode Fazer Buscas Avançadas Como Já Existia Nos Pés Anteriores Vamos Procurar Aqui Um Lateral Esquerdo Idade De Pode Deixar De 15 Mesmo Até Uns 22 23 Anos Antes De mais Nada Deixa Eu Zerar Aqui Vamos Procurar Nas Listas Aqui Os Jogadores Livres De repente A gente Encontra Alguma Alguma Baba Pontuação Geral Tem O Gelasca Passini Castores Minandinho Bratokov Meu Deus Do Céu Esse É o Time Base Lá Da Master League Online Do PES 2014 O Gelasca Ele Tem 21 Anos Esse Aqui Eu Vou Fazer Proposta Por Ele 21 Anos Vai Valer Alguma Coisa No Mercado Vamos Iniciar Negociações Vamos Baixar O Salário Anual Dele Não Gostou Não Gostou Cada Centavo Conta Então É Isso Aí Estação De Contrato 3 Anos Nada De Bônus De Aparência Cada Partida Que Ele Jogar Você Paga 5 Mil Cada Gol Que Ele Fizer Você Paga 5 Mil E E E Aqui É É Uma Cláusula De Recisão Ele Pode Reincindir O Contrato A hora Que Ele Quiser Eu Não Acho Legal Tá Então É Isso Aí Então Tá Aí Ajustado O Gelasca E Agora A gente Vai Procurar Jogadores Em Lista De Transferência Posição Lateral Esquerdo E A Idade Eu Não Vou Ser Muito Exigente Eu Vou Pegar Até 25 Anos Pra Não Pegar Muita Bucha Um Cara Entre 70 Sei lá Ó Abdenor 77 Flanagan 76 O Shaw Que Eu Tenho Ele Na Minha Master League No Meu My Club Lá Eu Gostei De Jogar Com Ele É Esse Mesmo Que Eu Vou Tentar O Luke Shaw Do Manchester United Ele Tem Uma Boa Velocidade Agilidade 86 Tem Bom Ritmo De Jogo Infiltração Velocidade De Drible Tem Controle De Bola Razoável Habilidade Defensiva Razoável Desarme Razoável Bastante Velocidade Explosão Não Tem Nenhuma Carta Especial Tem 19 Anos É Ótimo Um Cara Novo Desse Importantíssimo E Nós Vamos Negociar Com Ele É É O Lateral Esquerdo Que Eu Quero Eu Vou Tentar Encher Algum Jogador Meu Aqui Mais Velho Vai Ser Titular Sorin Costin Maxer Habibu Bruce Vem Vem Gui Meu Lateral Esquerdo Titular Vamos Ver Por Posição É Mais Fácil Para Eu Não Me Desfazer De Nenhum Jogador Que Eu Não Possa Os Goleiros Por Exemplo Eu Não Posso 2 3 4 5 Zagueiros Tá Bom Eu Preciso De Mais Um Lateral Esquerdo Volante Gente De E Oferecer Uns 3 Milhões Não Eles Não Querem 4 Milhões Também Não 4 Milhões E 500 Mil Também Não 4 700 Também Não 4 900 Também Não Tem Que Ser 5 Milhões 5 Milhões 5 Milhões E Quatro Mil 5 Milhões E 600 Aí Tá Bom Salário Anual Ele Não Gostou Da Ideia Também Ele Quer Um Salário Maior 1 Milhão E 800 Mil 1 Milhão E Mil 2 Milhões Será Que Eu Posso Oferecer Tudo Isso Para Ele Muito Alto Né Amigo Pô 1 Milhão 900 Tá Bom Isso Tá Bom Três Anos De Contrato Eu Acho Que Eu Consigo Trazer O Rapazinho Aí Luke Shaw Lateral Esquerdo Que A Gente Tá Precisando No Elenco Sei lá O que Aconteceu Aqui Vamos Para A Posição De Volante Volantovski Na Lista De Transferência Também Tem O Rabiot Dezenove Aninhos Pô Tá Ótimo Meio Lento Radozevich Candia Maciel Aqui Tem que ser Por Contuação Geral Alex Decrescente Alex É Isso Aí Grenier Grenier Não Ele vai Jogar De Meio Atacante Não Me Serve Vai Ser Volante Radozevich Vamos Ver Aqui Valor De Mercado Tá Bom Entre Os Dois Vale A Pena Pegar O Rabiot Mesmo Promissor Jovem Promissor 1,88 É Importante Ter Um Cara Alto Ali No Meio De Volante Dezenove Aninhos Vamos Lá Rabiot Vamos Tentar Contratar Você Meu Amigo Rabiot Iniciar De Alguém Aqui Vamos Oferecer Esse Runo Aqui Ver se Eu consigo Baixar O Valor Dele Para Uns 8 Milhões Não É Vamos Vai Vamos Vai Essa Vete Essa Milhão E 700 Já Não Dá Tá Bom Assim Não Recomendo Que Vocês Coloquem Bônus Por Aparência Por Gol E Cláusula De Recisão Tá Isso É Não É É Me Furada Aí Já Vamos Negociar Com Rabiot E Vamos Procurar Um Zaguilo Também Procurar Um Zaguilo Também Na Verdade Acho Que Preciso De Um Centro Avante Centro Avante Para Ser Reserva Do Toivonen Que Esteja Na Lista De Transferência Que Seja Novo Olha É Só Insigne Não Joga De Centro Avante Segundo Atacante Câmbio Também Seria Esse Martial Aqui Martial Vamos Ver Tem Velocidade Dribble Infiltração Velocidade De Idade 1 Métro E 81 Joga Também De Segundo Atacante E De Ponta Hum Vamos Ver Uma Queda 23 Anos Não Aquela Tá Bem Ruizinho Deixa Pra Lá Vamos De Martial Mesmo Nem Sei Quem Que É Esse Cara Francês Do Mônaco A 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 75 Força Do Chute 78 Velocidade 83 Tá Bom Tá Bom Não Tem Nenhuma Carta De Atributo Vamos Lá Negociação Pegar Um Cara 5 Milhões Nossa Tá Bem Barato Oferecer Duc Coré Muito Novo Uma Ticular Fernandes Não Conradsen Armand Não Oferecer Zagrão Armand Não Zagrão Tem Poucos Nexer Bruce Toivonen Costil Canabic Conradsen Fernandes Aqui Joga de Atal Esquerdo Vou deixar No time Pode ser Útil O Bem Vê Meu atal Esquerdo Abitul Sorim Moreira Vai Esse André Aqui É André Você Partiu 4 Milhões Será Que Tá 4 Milhões E 200 Mil 400 Mil Tá Ótimo Só Que Ele Quer Mais Tá Lá Assim 3 Anos De Contrato É Isso Aí Vamos Lá Vamos Lá Vamos Ver Quem Vem Quem Vem Já Sabemos Que Um Jogador Da Base Vem Provavelmente Um Jogador Aí Avança O time Avança O time Avança O tempo Aí E Acho Que Aquele Jogador Que Tá Lívio O Gelasca Também Vem Aí O Primeiro Amistoso Contra Benfica Do Meu Amigo Ricardo Vai Ser O Único Jogo Que Nas Categorias De Base Já Fiz Uma Atriz Na Transferência Onde Rabiou Chegou Seu Acordo De Decidir Negociação 11 Milhões Cara Vocês Subiram Bagulho Em Cara Vamos Ver Ajustar Termos 11 Milhões Não Dá Mano Então Deixa Eu Trocar Cinco Noto Vamos para o Paju na negociação. Mais de milhões já vai me quebrar as pernas, vou tentar tirar um pouco do salário do cara então, qualquer coisa que eu consiga tirar aqui vai ajudar. Tá bom. Vamos lá, tentar dilúvio. É rabiou, ficou difícil, hein. O Shaw também os caras vão tirar a faca, quer ver. Ah, 5,600. Aí já entra no orçamento, hein. Então vamos trazer o Shaw, eu preciso de um lateral esquerdo e o Shaw vem. Sobraram 12 milhões. Esse Martial aqui, 4 milhões e pouco, vamos esperar. E o Gelasca, só o salário, vem a Gelasca, vem a somar. Vai virar moeda de troca também. É isso aí, o Martial eu vou segurar. Vamos ver quem que o olheiro listou aqui. Só o Maximovic. Que bom. Valor de mercado, 3.160. Tá caro, deixa eu ver. Contratei e vamos jogar contra o Benfica, trazendo os melhores momentos para você, galera. Ajustar termos, Alex, calma aí. Vamos oferecer algum outro jogador aqui mais forte. Por posição crescente. Trazendo o Rabiu então. Deixa eu ver o Brux. Um Gando. Não. Vamos mandar esse Gando aqui. Nossa, não dá para mexer em nada no valor, filho. Tô louco. Vamos tentar sim, esperar a resposta para depois do jogo. E vamos para a partida. É divertido porque dá para fazer bastante drible. Vocês vão ver que eu vou tentar fazer bastante Dibri. O Dibrador sempre Dibra. Vamos ver. Nossa, até parece que eu vou jogar sim, né? Vou jogar sim que não tem erro. Um estádio. Grama curta. E gramado molhado. Vamos ver. Vamos ver o time adversário. O Conrad está mal. Conrad sim. Vamos de Paju. Qualquer coisa se eu não conseguir trazer o atacante também. O Rosiner também está bom. Vamos lá. Vamos para o jogo. Muito bem, muito bem, amigos. Estamos aqui no estádio de Noivo Triunfo. Trazendo o confronto entre Rennes e Benfica. Grosic. Solta no lateral, Danze. Macum. Pois. Falta. Muito perigosa. Macum, o volantão, já conseguiu por na frente. O Luizão chegou. Tira nele. Bruce para a cobrança. Vamos ver se eu consigo colocar um efeito na bola aqui com o Bruce. Ricardo, me desculpe o gol de falta, Ricardo. Eu fui obrigado. Nossa. A bola saiu meio estranha e fraca, mas o goleiro fez uma grande defesa. Mesmo assim, sobrou. Ai, se eu chuto, eu errar o gol. Puxou. Soltou no Bruce. Bruce o armador. Soltou com o Paju. Vai, Toivonen. Uh. O Jardel conseguiu fazer o corte. Jardel que está muito bem. Enzo Pérez. Gaitan. E a bola encheira para o Lima. Vem de Yenhe. Vem de Yenhe. Uh. Consegue o corte. E a bola sobra nas mãos de Costil. Retoma a zaga de Yenhe. Um, dois. Pajon Bengui. Soltou no Bruce. Toivonen. Uh. Luizão consegue o desarme. Vamos. Fechamos o talisca. Bruce. Corta a zaga. Olha o Bruce. Olha a atacada do gol, Bruce. Cruz. Corta. Luizão salvou. Incrível. E a bola fica com o Júlio César. Bruce o homem das bolas paradas na cobrança. Cruza dentro da área. Macum. Olha a sobra. Um tap. Vai bater. Que horror. Como diz o outro bandeirante zocaral do esporte. Se fosse no futebol americano, valeriam três pontos. Luizão. Hi, hi. Pajon retoma a bola. E tem um caminhão na frente da minha casa. A bola no Bruce. Entrou na área. Bateu o Bruce. Noooo. Noooo. Na partida de estreia, Bruce. Tá lá dentro o Reines. 1 a 0. A torcida do Benfica reclama de falta. Mas o juiz mandou seguir. O Bruce se movimentou e recebeu a bola entre as pernas. O Luizão entrou na área. Viu o goleiro e bateu a bola. Deu na trave. Entrou. Que golaço. Que golaço. Que golaço do Reines. Olha o Luizão. Fecha as pernas. Coração. Aí o Bruce bateu de três dedos. Lindo lance. 1 a 0. Reines para cima do Benfica. Paju. Talisca fecha. Olha o Toivonen. A bola no Bruce. Uuuu. Corta a zaga. Vamos tap. Fim de primeiro tempo. Um bom primeiro tempo. O time consistente. Ainda pegando o entrosamento. Pegando o esquema tático do técnico aí. Fazendo um bom papel. Vencendo por 1 a 0. O Benfica que é um fortíssimo candidato ao título da Champions League. Só que não. Hehehehe. Desculpe. Mas não é realmente. Mas é um time muito forte. Vai ser campeão português com certeza. Quatro chutes a gol. 59% de posse de bola. 89% de passes concluídos. Muito bom. Muito bom. Primeiro tempo correu bem. Vamos ao segundo tempo agora. Rola a bola para o segundo tempo. O Benfica vai atrás do prejuízo. E o Rennes tenta aumentar. Soltou lá na direita com o Danzé. Danzé. Se ajeita para o cruzamento. Pois no Toivonen de cabeça. Toivonen. Toivonen. Eu estou falando o nome do próximo artilheiro do campeonato francês. Toivonen de cabeça. Belíssimo gol. Rennes. 2 a 0 para cima do Benfica. É uma pena meu amigo Ricardo. Mas o lançamento saiu perfeito pela direita. Danzé. Dominou no peito meio estranho na barriga ali. Tem gente que falou que foi na mão. A bola veio certinha na cabeça do Toivonen. Cumprimentou e colocou para dentro das redes. Olha lá. Deu na barriga. Não foi mão em. O cruzamento cheio de efeito. E a cabeçada firme. Agora 2 a 0 para cima do Benfica. O Hans. Estou falando. Vou roubar essa bola aqui. Vou fazer mais um. Eu tenho uma raiva disso cara. Ainda você pega. Esse tipo de jogo você pega no online. Os caras fazendo cara. É muito chato. Olha o chute. Como costiu. A troca de passes do time do Hans. Paju. Macum. Olha. Entrando na área. Macum. Na frente do gol para fora. É isso que dá ter volante lá dentro da área para chutar. Meu Deus do céu. Como que eu perdi um gol desse amigo. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Assim que a bola sair eu vou fazer uma substituição. Parou. 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 Ficou fechar o passe. Ele conseguiu me tirar. Cartão amarelo. Vamos a substituições. O Bruce vai dar lugar ao. Gando. O Grozik vai dar espaço para o Hunou. 67. Do. E o Habibu vai entrar no lugar do. Toivone. Acho que eu vou deixar o Grozik, cara. É. No tempo que eu levo o cartão. Vou pôr o Fernandes por ali. Ou até mesmo o Hunou. Vou pôr o Hunou pelo outro lado e deixar o Grozik. 3 substituições para testar jogadores aí. Boa, Macum. Um. Que bolão. Olha só. Na entrada da área. Vai fazer. Vai fazer. Pega. Júlio Cesar. Perdeu o Gando. Olha o Gando. Linda a fita do Gando. Bateu. Pega. Júlio Cesar. Eu adoro dar esse chapéuzinho. Olha o Habibu. 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 Que bela participação do Habibu. Pegando o rebote ali. O Pipoco. Olha o chapéuzinho. Olha que coisa linda. O chute forte. A defesa do Júlio Cesar. Ei, zagueirão, hein. Olha o zagueiro. Quem que é esse 19? Eu nem sei. Acho que é o Eliseu. Que mancada, meu amigo Eliseu. Ih, vai ficar sem facecam no final do vídeo. Porque acabou o espaço da minha face, do meu celular. Eu tenho que comprar uma câmera mesmo. Tá complicado. Olha o Eliseu que falhou. Entrega de novo, Eliseu. Eu vou fazer de novo. Ai, olha o Lima. Sozinho. Na cara do gol Lima. Chega de Anhê. Grande zagueiro de Anhê. Muito bom jogador. Linda bola do Mbengue. Olha o cruzamento. Vamos, Grosic. Nossa, baixinho lá dentro da área. Corta a zaga. Gaitan Suleiman e fim de jogo. 3 a 0 para o Rennes em cima do Benfica. Começamos muito bem a nossa campanha aqui na Master League. 3 a 0 com gols de... Como é que é o nome do cara mesmo? Até esqueci. 51% de posse de bola, eles começaram a segurar a bola lá atrás. Eles recuperaram um pouco da posse. 9 chutes a gol. 6 no alvo. 3 faltas. 84% de passes concluídos. 4 roubadas de bola. 9 desarmes. Toivonen fez o dele. O nosso amigo Bruce fez o dele também. E o Rabbu entrou e cutucou o dele também com uma falha do Eliseu aí. O melhor do time dele aí. Foram vários com 5,5. Julio César entre eles. Gostei muito do time. Realmente está bem divertido de jogar. Acho que vai ser um sucesso aí essa campanha do campeonato francês. Tentando disputar com o Olympique Lyonnais. Com o Mônaco. E também com o Paris Saint Germain. Um fortíssimo Paris Saint Germain. O time do Ibra. Acho que vai ser divertido fazer essa Master League aqui. Vamos ver aí quantas contratações. O que que vai acontecer. Esse primeiro amistoso aí saiu muito bem. 3 a 0. Partida treino que eles chamam. 313 mil de lucro aí da bilheteria. E nós vamos até o dia 18 aí. Quando começaremos contra o Lorient. O campeonato francês. Ligue 1 em andamento. Dois novos jogadores. Contratamos aí o Luke Shaw. lateral. Lateral esquerdo. Vai ser muito importante. 76. Mas tem potencial. Porque tem só 19 anos. Vamos ver as propostas aí. Com relação ao Rabiot. 10 milhões e 999 mil. Acho que eu vou aceitar assim mesmo. O Rabiot vai ser importante no time. 79 vai ser uma das estrelas. Chegando aí o Rabiot. para o próximo jogo. Para o próximo jogo. E o Martial. 5 milhões. Está difícil. 5 milhões eu não tenho. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver lá. Deixa eu dar uma olhada. O Niro listou mais alguns jogadores. Tem ninguém bom aqui cara. Só lixão. Só o Maximovic. Que ainda é muito lento. Que não é o cara que eu quero. Novas contratações reveladas. Novas contratações reveladas. Quem veio. Quem veio. Foram os jogadores. Um deles. Um deles foi o. Luke Shaw. O outro foi o. Gelasca. Gelasca vai ser reserva do Bruz aí. Bruz. Bruz que é. Belga. 26 anos. Fez um bom papel no primeiro jogo. Vamos ver como que está. O lucro previsto. 2 milhões e 460 mil. Não existe possibilidade de contratar. O atacante. Então. Nós vamos. Recusar aqui a proposta. E assim. Nós fechamos esse primeiro episódio. Da Master League. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí. Pela falha. Final aí. Da minha facecam. Mas o meu celular. Realmente está com pouco. Espaço para gravar. E como o episódio ficou longo. Acabou dando esse. Pobreminha aí. Mas. Espero que vocês entendam. E espero que vocês se divirtam. Como eu me divirto. Com essa Master League. Se vocês tiverem. Sugestão de jogador. Bem barato aí. Bom e bem barato. Podem deixar nos comentários aí. E não deixem de passar. Nos canais parceiros. Do Alex Castagnaro. Que são. O. Fábio com o Paneláticos. O Ricardo com o Scorpion Scratus. O Rogério Weddle. O Enjoy. O Laranja Seleta. E o Soccer Games. Que é um canal para o qual. O Fábio, o Ricardo e eu. Fazemos vídeos. E. Semana que vem. Tem mais aí. Master League. Do Pro Evolution Soccer 2015. Certo. Então gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Um grande abraço. E. Tchau, tchau. Tchau.